A CIDADE NO BRASIL E CIDADE NO BRASIL Ei, não pense que deponha seu favor Falando por aí do meu amor E salvando de mim Ei, a gente é melhor amar assim E ser amado e não poder sentir Que eu fico por fim Eu sei E ser amado e não poder sentir Por que falar de mim? Ei, agora que te sou um prestidão E como sempre eu sou um prestidão Do seu jogo de amor Ei, só pense que eu gosto de dançar É sempre o aquele que faz amor Que faz amor por mim Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada Em seu prefer Você ainda pensou em me querer Ei, pra que? Que eu não passei de nada Você ainda quer ter um fim Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui um perdedor No seu jogo de amor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu gosto de dançar É sempre mais feliz E mais amor E mais amor que eu Eu sei Você nunca me amou Eu sei Que eu não passei de nada Em seu prefer Você nunca pensou em me querer Eu sei Pra que? Querer fazer de conta em mim Você ainda quer ter um fim Eu sei Eu sei Eu sei Com Perda